Olha que questão interessante e muito simples de resolver, mas que é muito importante, sempre cai em provas e concursos. Vem comigo gente, vou te explicar de uma forma muito simples. Meu nome é Tamir, sou professora de matemática, então já chega deixando seu like, se inscrevendo aqui no meu canal, compartilhando no botão que tem aqui embaixo e ative o sininho para não perder nenhuma aula a partir de agora. Vamos lá, eu sugiro que você pause o vídeo, tente fazer, coloque nos comentários qual foi a resposta que você conseguiu chegar. Uma pessoa saiu para as compras com uma certa quantia em dinheiro, desta gastou 3 quintos no supermercado e 1 sétimo na papelaria, restando-lhe ao final 90 reais. Qual a quantia que ela levou para as compras? Primeira coisa, vamos somar as frações para ver quanto que ela gastou. Primeira coisa a fazer, então vou fazer 3 quintos que gastou no supermercado, mais 1 sétimo que gastou na papelaria. Como é uma adição entre frações com denominadores diferentes, nós precisamos ou fazer o MMC, ou achar uma fração equivalente, ou fazer pelo método da borboleta, que eu acho bem mais simples quando são só duas frações. Pelo método da borboleta, nós vamos multiplicar os denominadores, então vai ficar 5 vezes 7, 35. E aí eu vou multiplicar cruzado aqui, 3 vezes 7 que vai dar 21. Se é mais, continua mais. 5 vezes 1, 5. Ficou parecendo uma borboleta, por isso que é chamado de método da borboleta. Aí eu vou somar aqui em cima, 21 mais 5 que vai dar 26, 35 avos. Então essa fração aqui é a fração dos gastos que gastou. Certo, mas falou assim, que gastou tudo isso aqui e ainda restou 90 reais. Então agora nós vamos achar a fração que corresponde à parte que sobrou. Veja, é 26, 35 avos. Então o todo é 35, 35 avos. 35, 35 avos. Porque se eu dividir 35 por 35, vai dar 1 inteiro, que é o todo. Então eu vou pegar o todo menos a parte que gastou. Veja, subtrações, subtração com frações com denominadores iguais. Não preciso fazer mais nada. Eu vou repetir o 35, porque são iguais os denominadores. E vou fazer a subtração com o numerador. 35 menos 26, que vai dar 9. Então 9, 35 avos é a fração que restou do dinheiro. Então aqui, ó. É a fração do que restou. Mas eu sei o quê? Que 90 reais corresponde a 9, 35 avos, que é a fração que restou do dinheiro. Então eu vou fazer assim. Vou fazer aqui no cantinho. 9, 35 avos corresponde a 90 reais. E pra eu achar qual é a quantia que ela levou pras compras, é só eu fazer aqui, ó. 90 dividido por 9, que vai dar 10. E 10 vezes 35, que vai dar 350 reais, que é a quantia que ela levou pras compras. Então a resposta correta é a letra C de compartilhe este vídeo. E aí, gente? Vocês fizeram da forma como eu fiz? Vocês acertaram, erraram? Me diz nos comentários. E se gostou, como sempre, não esqueça de deixar o seu like, que é muito importante, e inscrever-se aqui no meu canal. Aprende? Compartilha!